Aí as pessoas me perguntam, Fernando, aí no shopping, onde você tá? Eu tô no shopping, tô no piso superior do shopping porto. Aí no shopping que você tá, tem banca, tem loja aí que tem banca na madrugada? Tem. Essa aqui é uma delas, ó. Chama-se Yolanda Modas. Mas, Fernando, é o mesmo preço se eu for comprar aí na madrugada, eu vou pagar mais barato do que no shopping? Porque o shopping tem o custo, né? No condomínio, aquela coisa toda. Não. Aqui é o mesmo preço. Por exemplo, esses aqui atrás são 3 por 100. 3 por 100. É exatamente disso que eu tô falando, gente. Olha aí, ó. Do preço bom que você queria. Que tecido que é esse aí? Me fala. Vou falar. Esse aqui, ele é uma viscolaicra, mas eu já tô sentindo no toque que ela é premium. Porque tem vários tipos de viscolaicra, né? Quando o fabricante vai lá comprar o tecido, ele pode escolher a mais barata ou aquela de qualidade superior. Essa aqui é a qualidade superior. Mas nem por isso ela tá mais cara. Porque, ó. Pode ver que ela tem regata, tem de manguinha vazada, tem outra regata aqui. Ela já está com algumas da manguinha 3 quarto, a meia estação. Tá chegando também de inverno, manga longa. Então tem que salvar esse contato, ó. Macaquinho 3 por 100, 3 por 100, tudo. E como é que você sabe a diferença entre uma premium e uma que não é premium? Eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar. Por exemplo, esse modelinho aqui, ó. Se não fosse premium, quando você estica, como eu tô esticando assim, ó. Olha só, tô esticando, ó. Tá vendo que eu tô esticando? Ela ficaria esbranquiçada. Ela não fica esbranquiçada. Ela estica, estica e não fica esbranquiçada. Quando não é premium. Agora, quando é premium, fica assim. Se você quer a qualidade boa mesmo, gente, ó. Olha aí, ó. Olha só. Tá vendo? Sem contar que o toque do tecido é diferente. Então eu vou falar, por exemplo, ali tem até um canelado ali, que ela falou que parece que tá acabando, né? Mas ainda tem. Olha só. Quem falou que não tem canelado no plus, ó. Vestido canelado plus, manga longa. Esse aqui já é inverno, né? Inverno. Quanto um desse? Ele tá correndo. Eu tô vendo que você tem ali ele no verde, esse daqui também. E qual cores mais? Preto, terracota, nude. Verde militar também. Muito bom, hein? Aí ele tá por 40? 40. Agora tem aqui um 3 por 100, que é esse aqui também, né? Esse daqui? 3 por 100 também. E esse daqui? 40. 40. Esse aqui é mais longo no regalo. Vou andar mais. Que esse aqui, gente, ó. Um pouquinho mais longo ele é um mullet, né? Que o pessoal fala... Quanto esse aqui? Esse primeiro tá 50. 50. Então, 3, 4, 50. Que loja bonita. Além da loja aqui no Porto, gente, eles têm loja na Rio Bonito e também na Rua Vitor Hugo, ali em frente ao Valtier, prêmio de madrugada, né? Vou mostrar mais aqui na frente da loja. Aqui é tudo 3 por 100, aqui, ó. 3 por 100. 3 por 100. E 3 por 100. Esse aqui também, gente. Olha isso, ó. Que beleza, hein? O nome da loja é Yolanda Modas. Número 1534. Tá ali o número, ó. Salva bem esse número. Esse nome. Eu vou deixar o contatinho aí também. Já agradecendo, claro. Você que deixou a curtida. Um comentário carinhoso que o pessoal sempre deixa. A loja é muito bonita, viu? E ela tá enviando, né? Você tá enviando 10 peças na excursão. E você põe a excursão. E correio 612. Então, gente, 612 é variada, pode ser? E os tamanhos? Ela tem tamanho único, né? Que veste... Tem tamanho único, plus. Plus. Ele veste até uns 50. Então ele veste até uns 50. Então é 46, 48, 50, veste. Tranquilamente, gente. Eu achei uma espetácula a loja. E a qualidade? Eu venho aqui e vou colocar a mão no tecido pra sentir. Quando eu já percebo que é aquele toque mais geradinho, gostoso, suave, eu sei que é a Viscolaicra de qualidade. Quando eu mando a mensagem e falo assim, Yolanda, eu vi o vídeo do Fernando, gostei e quero colocar na minha loja. Compra meia dúzia pro Correio pra testar. Se as suas clientes gostarem, eu tenho certeza que você vai continuar cliente aqui e as suas clientes vão fidelizar também, que é o mais importante, não é verdade, gente? Você tem que levar coisa boa e com preço acessível pra você ter uma margem boa também, não é? Yolanda Modas, ponto 01. Rua Rio Bonito. Essa Rua Rio Bonito aqui é depois da Praça Padre Bento ali. Tem uma loja grande de fraldas ali. Tranquilo, hein? Aí tem na Vitor Hugo, em frente, estacionamento no Valtier Prêmio. E a Rodrigues dos Santos, também, aqui é no Porto Brás. Primeiro andar, 1534 é a loja. Os dois telefones atendem? Qual que é o seu aqui? O final 12 ou o final 27? Primeiro. Final 12. Então vamos todo mundo mandar mensagem no final 16, 12 aqui e falar com a Yolanda. Né, Yolanda? Gente, olha isso aí, muito bacana. Se você gostou também, já deixa aí aquela curtida, o comentário carinhoso que você já deixou. Yolanda tá aqui. Um grande abraço e até a próxima, gente. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho